Música Maioria comunidade e a capital dele, lei a consciência onde continua hari uma e a fatem risco, hanessan hari uma besicrine eletricidade, pior liutãn e ringe eletricidade e uma laran. E a fatem balum comunidade usa espaço público, rodejari baraca besicrine eletricidade, rodejalao atividade e negocio, no e a fatem balum editele aproveita a comunidade e irai privado ou rodejari ringe eletricidade. Presidente editele Paulo da Silva Hateten, banheira técnico editele-sira observa ringe eletricidade e ringe eletricidade e a necessidade de atumuda, mas tem que ter regras a administração uniana, no comunidade tem que respeitarmos espaço público. Ida neve itamuda, o anjira técnico quando tumba haré e necessita para ver muda, itamuda, itamuda, ita coopera. Mas nem iha regras a administração, iha regras técnico, etc, ita coopera. Mas ida neve iha espaço público, estado unian, rae estado unian, iha besicestrada, depois halorabatma e botida que lança ladun loscari. Então, entidades sira relevantes, sira tem que tomar nota, para depois, ema tem que respeitar espaço público, respeitar facilidades públicas. Mas iha regras a administração e atingiremos a comunidade, a gente cambia e atingiremos a comunidade. Mas iha regras a comunidade, depois iha orsida-se de não ser uniano. Mas iha regras a comunidade, iha resumida honestly. E os silêncios de xe, mas os silêncios de xo e os silêncios de xe, e os silêncios de xe. itamuda o silêncio de xe, o povo, ele deve ter um chance de saber e depois obriga ele mudar ele. Se ela ir em um nível privado, ele deve ter atenção e isso opera depois de ter um ajustamento. Mas se ele ir no espaço público, ele vai ter um trabalho na estrada, depois ele vai sair e depois obriga ele a tudo, e dê uma consequência para ele ter um problema. O povo tem que operar mal, vão mal e depois ele levará para levar um risco para a vida. nós estamos trabalhando para o lado de nós. Isso é lado de um dia. A comunidade da capital de Chile, a Ostate, é uma vez que a gente vai criar eletricidade, mas a gente vai fazer o risco que a gente vai fazer. A gente vai fazer o risco que a gente vai fazer. A gente vai fazer o risco que a gente vai fazer. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Xiamen.